A CIDADE NO BRASIL 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 Devemos nos dispor a correr esse risco. Devemos nos dispor. Desculpa por te dar um cagaço antes. É só que o ânimos pode ser perigoso. Exposição prolongada força ao cérebro. Eu sei. Eu só... Quero terminar com isso. Sim, com certeza. Pula fora quando se sentir esgotada. Peguei os dados. Enviando agora. Peguei os dados. Peguei os dados.